E aí ela falou essa frase e nasceu a canção Começa com C, termina com A A gente tava na Lapa, a menina veio com um recado sobrenatural A história é tão maluca quanto vocês vão ouvir agora, tá bom? Começa com C, termina com A em todas as plataformas Eu nunca vi tanto quanto naqueles dez minutos de cana Nunca a minha grana dura bastante pra ficar tudo de boa e fim Sempre me aparece no destino uma velha, minha Lady Bluff é aplicada a meus pés Super espanto quando entendi o que falou a cigana Achei bacana, ela vi lá de tão longe pra me dizer o que eu já sabia Que tudo que é bom dura pouco demais Olha esse rato no trilho, rapaz, meu trem vai passar Tirando a roupa, ela quer uma Coca-Cola gelada A onda de óculos, eu vou ligar pra você de manhã Mas eu não quero isso, não quero comprar o preferido Isso é o feitiço da bala sabor telão Gostei tanto quando eu te vi querendo entrar no meu mundo Tatuei e tudo seu nome Nos meus olhos só meus melhores amigos podiam enxergar Tudo é perfeito, a derivou do cais E agora em vez que seu tanto faz Também quero provar Tirando a roupa, ela quer uma Coca-Cola gelada A onda de óculos, eu vou ligar pra você de manhã Mas eu não quero isso, não quero compromisso E isso é o feitiço da bala sabor hortelã Feitiço da bala sabor hortelã Feitiço da bala sabor hortelã Então, esqueci de falar uma coisa importante sobre essa música Eu tô fazendo parte de um projeto chamado PMA Music Projeto Música acessível É um pessoal de Nilópolis e São João do Beritir É uma banda de pessoas completamente cegas E essa música se tornou a nossa música de trabalho lá no projeto Tá? Taz aqui Bem assim, um garoto apaixonado Como vocês podem perceber, todas as canções são sobre amor Às vezes sobre desamor também Eu só queria te mandar um beijo Porque essa noite eu não te vejo Eu só queria te mandar um beijo Porque essa noite eu não te vejo Essa noite eu vou viajar Vou pra um cabo frio ver o mar Sinto muito, não posso te levar Quando eu enxergo eu tente compreender Que mesmo Muito longe de você Eu só queria te mandar um beijo Porque essa noite eu não te vejo Eu só queria te mandar um beijo Porque essa noite eu não te vejo Ah, beijo Não pense nunca Não pense nunca em duvidar Mas me falta seu abraçar Ver o brinco do seu olhar Desde já Desde já escrevi num papel As palavras pra um cabo frio ver o meu As palavras pra te levar ao céu Quando eu voltar Eu só queria te mandar um beijo A ver a lua de mel Eu só queria te mandar um beijo Porque essa noite eu não te vejo Eu só queria te mandar um beijo Porque essa noite eu não te vejo Não te vejo Não te vejo